Fabiana, mãe de Vinícius Oliveira, autista, e está se desenvolvendo muito bem aqui. A piscina ajuda muito ele na interação social, a professora é ótima. E tem ele e outras crianças também aqui, que a melhor terapia para eles é na água. Está dormindo mais e a interação social também, a coordenação motora melhorou também. Eu indico o Aquarius Center, porque é um espaço onde a criança deixa bem recebida, é bem tratada. E é muito bom para essas crianças, porque às vezes os pais não conhecem um espaço para elas de natação. E aqui é um espaço, que eu indico. Muito feliz, muito. Mudou a sua vida? Sim, mudando a vida do filho, muda a vida da mãe também. Vem para o Aquarius Center. Vem para o Aquarius Center.